Chá de Levante Chá de Levante, origem, benefício e como usar. Aprenda agora sobre todos os benefícios deste chá para a saúde. Além disso, a Levante, de nome científico, menta viritis, é um exemplo de erva que proporciona diversos benefícios à nossa saúde. Pertence à família das mentas. Esta planta apresenta composição e forma bastante semelhante à hortelã, podendo ser útil para problemas ligados ao trato respiratório. As mentas são plantas herbáceas que compreendem numerosas espécies, sendo que muitas delas são cultivadas devido às propriedades aromáticas, condimentares ornamentais ou medicinais. As propriedades medicinais da Levante incluem a sua ação calmante, verme e fuga, antiespasmótica, antelmítica. A erva é utilizada nos tratamentos de problemas respiratórios, digestivos, nervos. O chá da Levante também pode ser usado em casos de gripes resfriados, bronquias, além de auxiliar no combate à cólica, diarreia, fraculência e outros índices de infecção intestinais. Por apresentar propriedades calmantes, esta planta é indicada para indivíduos que sofre com problemas ligados ao sistema nervoso. Um exemplo de erva benéfica para a saúde elevante de composição e muito semelhante à hortelã, esta planta possui diversos efeitos benéficos no organismo, principalmente tratando-se de problema ligado ao trato respiratório. Pertence à família das Laminaceae, é originária da Europa e da África. A Levante, pois apresenta seus caldos subterrâneos, as folhas da erva são verdes e possuem um aroma característico. A Levante mede entre 30 a 60 centímetros, raramente floresce e é poliferada por meio de mudas. Repleta de opções benéficas à saúde, a natureza acaba se apresentando mesmo como uma verdadeira mãe para os seres humanos. Contudo, é necessário saber usufruir dela, de forma consciente, para que as plantas possuem ser utilizadas corretamente, de acordo com suas finalidades. Para tanto, faz-se importante conhecer as espécies e suas propriedades, pois só desta forma é possível cuidar do funcionamento do organismo. O chá de Levante é usado para tratar problemas respiratórios, digestivos e nervos. Isso porque possui um princípio ativo, óleo essencial contendo mentol, verme e fulgo e calmante. Pode ser usado em caso de gripe, resfriado e bronquite, além de descombate cólica, diarreia, flaculência e outros indícios de infecções intestinais. Por ser calmante, a planta é ideal para quem sofre de problema ligado ao sistema nervoso. Essa planta maravilhosa possui muitos benefícios à saúde, devido às suas propriedades medicinais que atuam no nosso organismo. Ação calmante, verme e fuga, antiesprasmótica, antelmítica. Suas propriedades medicinais é o mentol. Presente em sua composição, faz do levante uma erva poderosa para o tratamento de problemas respiratórios, digestivos e nervos. Por conta disso, é amplamente utilizado para o tratamento de gripe e resfriado. E com muito sucesso também para tratamento auxiliar da bronquite. Outro uso do chá de levante é na nossa culinária, onde os pratos são enriquecidos pelo seu sabor refrescante e mentolado. No entanto, é na forma de chá de levante, é de banhos que levante ganha um destaque especial. A melhor maneira de usufruir dos benefícios é consumi-lo através de uma infusão feita com 10 gramas desta erva em 1 litro de água fena. A dica é beber até 3 xícaras de chá por dia. Além disso, vale ressaltar que não se deve exagerar no consumo. E lembrar de que sempre procurar um médico, caso os sintomas não desapareçam em 3 dias. Não for encontrado contraindicações do chá de levante. Obrigado por assistir esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu joinha, compartilhar o vídeo e tchau. E até o próximo.